Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal e hoje nós estamos na cidade de Santo Ângelo Rio Grande do Sul. É uma terra missioneira rapaz. Olha só, e eu estou de frente aqui, é uma catedral. Eu já já vou lá mostrar pra vocês como que está um sol bem forte aqui. E o Grupo Tradição se apresenta hoje nessa cidade. Dei uma volta com o Jaime ali, nós tomamos um verdadeiro açaí, né meu amigo? Mas eu queria lembrar o nome do lugar, mas pensa que eu também não lembro. É bonito, hein? Que bom, hein? Bonito demais a conta. Aqui eu estava falando com o meu amigo. O Irineu é daqui do hotel, rapaz. Eu pedi pra ele que a gente pudesse subir aqui em cima, né? Então, pra gente mostrar um pouquinho da cidade. E a cidade tem mais ou menos então 100 mil habitantes aí. É uma cidade grande, rapaz. Obrigado, Irineu, por deixar a gente subir aqui. Então, eu vou mostrar um pouquinho da cidade pra vocês aí. Pessoal, eu estou aqui na cidade de Santo Ângelo e essa aqui é a Catedral Angelopolitana. Essa igreja foi construída mais ou menos pelo ano de 1921 a mais ou menos 1971. Essa aqui é uma catedral muito visitada pelas pessoas. Quem vem aqui se sente muito feliz porque realmente é um lugar muito bonito. E aí, pessoal, que legal esse lugar aqui. Eu estou parecendo um louco, né? Duas pessoas já passaram aqui e me perguntaram, viu? Escuta, essas luzes aqui é pra casamento. Os caras estão montando o negócio. A câmera está meio desfocando, não sei se dá pra você ver, mas eles estão montando algum negócio. Vai ter algum evento provavelmente na igreja e eles estão perguntando. É, pra casamento. Porque eu estou com uma baita de uma câmera aqui filmando. Mas é assim, por onde eu for, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho desses lugares fantásticos. E assim, eu gosto muito desses lugares. Estamos aqui a mais ou menos duas quadras do hotel. E é um lugar muito legal. Tá sabadão à tarde, um dia de calor, o céu tá super azul. E antes de ir pra passagem de som, eu não poderia deixar de vir aqui mostrar um pouquinho dessas imagens pra você. Inclusive, essa igreja maravilhosa, esse monumento histórico é muito bonito. Estou de frente pra igreja aqui. Estou olhando pra ela e falando com vocês. E agora, então, como nós estamos na cidade de Santo Ângelo, vamos pra passagem de som, vamos lá ver o palco, a casa, onde nós vamos tocar, onde a tradição vai se apresentar. E eu quero você comigo. Eu ainda não falei nesse vídeo, né? Mas se você está aqui curtindo esse vídeo, não é inscrito, peço, por favor, pra que você se inscreva no canal aqui abaixo. Ative o sininho de notificação. E se você está curtindo esses vídeos aqui, já vai deixando o seu joinha, ajuda muito a gente aqui no canal. Beleza, gente? Então, vamos pra passagem de som, que hoje tem Grupo Tradição em Santo Ângelo. Então, depois desse passeio aí, rapaziada, mostrando aquela igreja, a catedral fantástica, estamos aqui, então, em mais um local do nosso trabalho. Eu costumo dizer que o nosso trabalho não é trabalho, é entretenimento, é fazer as pessoas felizes e eles devolvem isso pra gente também. Então, aqui em Santo Ângelo, estamos na casa, como que lê aqui lá, cara? De Bai. Eu não sei qual é o nome, mas assim, De Bai. É isso que eu estou lendo. É uma casa, parece que tem umas letras diferentes lá, vamos lá, então, a hora da passagem de som, a rapaziada foi lá no mercado. Esses meninos gostam do doce, gostam de comer as coisas, rapazes, eles foram lá buscar um bando de coisas, não foi porque montar o fone, bateria e coisa, então, eu vou adiantando o lado aqui. Vambora, vamos chegar. Rapaziada, estamos chegando aqui, olha que bonita aqui a casa, rapaziada, ó. Bem equipada. E lá está o nosso palco montado, a nossa cortina, nossa tradição montada ali, olha que legal. Muito top. E, gente, algo interessante, um PA totalmente branco, cara, e fininho. Puxa vida, que legal. Deixa eu ver que PA que é isso aqui, cara. Vê qual que é a empresa que construiu. É, quem construiu isso aqui, então, foi a Fusion. Nunca tinha visto. Muito legal. Vamos chegar no palco aqui, então. Aí, a bateria toda montada. Rapaziada fazendo os últimos ajustes aí, ó. Que interessante. Música Som passada, apagaram a luz, mas você está aqui do mesmo jeito. Qual que é o assunto mesmo que você está falando? Não. É, eu vou levar o carro, caso não, mas não pode ficar no escuro, hein. Então tá. Som passada agora, tudo certo no esquema. O que você ia falar mesmo, que eu não entendi? Eu ia falar... Eu ia cantar um. Canta, então. Vai lá. Música Não, cara. Música Mas o seguinte é cada fim de semana melhor que o outro, Vidono. Ó, você está vindo de um filmmaker violento. Vamos lá no canal, o Erius está vendo? Falar nisso, eu fiquei, ô, galera, é o seguinte, deixa eu falar uma coisa bem séria. Eu fui lá no canal do Erius do Xavier, pra mim ver uns vídeos lá e tal. Tá parado. Por que que você apagou uns vídeos lá? Por que que você tirou? Não sei lá. Não deu tempo de eu chegar, gente. Não, mas você não apagou. Mas nós vamos... Não, mas você não apagou, tá não listado só, né? Não, tá apagado mesmo. Não, velho, não faz isso, sério mesmo. Olho de gorila. Mas não, é o seguinte, mas não, vamos atualizar aqui lá, vou fazer mais vídeo. Por favor, hein, cara, por favor, me faça mais vídeo com aquele fundo verde também. Cadã? No teclado, no violão, na voz. Deixa com nós. E por favor, Pets, lá, hein? Um abraço também, vamos lá. Um abraço aí, Pets. Vamos falar pro Pets gravar a moda lá comigo. Sem frescura, hein, Pets, por favor. A bagunça, hein? Ali é trash o negócio aí, Gumbinha. Eu estava falando que essa semana vai ser legal o vídeo, hein? Cara, eu não estava falando isso, mas você me pegou a surpresa e eu falei isso. Você está seguindo lá no Instagram, não? Lógico que está. Não, é o seguinte, eu estou seguindo você no Instagram. Claro que você me segue no Instagram. Você reparou? Vocês repararam aqui quando o Juninho, porque o Juninho só pega na surpresa. Não sei o que, o que você ia falar aí? Aí, todo mundo sai aqui, ó. Aparecendo. Quando está sem boné, sai aqui, ó. Sai aqui, ó. Ah, não, o quê? Não sei o quê, Juninho. Ah, não, rapaz. É verdade. Às vezes o cara está aqui, ó. Tudo combinado. Tudo combinado. Quer ficar... Fala, Deide. E aí, meu velho, beleza? Ô, Juninho. Ô, cara, desculpa. A câmera já está na cara deles. A câmera está assim, ó. O quê que vai? Acabou o passagem, estão fazendo o quê agora? Agora vamos dormir mais um pouco? Vamos jantar. É, janta, né? Vambora então, vambora. Bora lá, jantar. Eu não estou jantando. Almoçar na janta é massa, porque almoço eu posso. É, ele só almoça, ele não janta. O quê? Vocês estão fazendo regime? Estou fazendo, cara. Só que assim, eu não estou jantando, né? Só que o Elis me deu a ideia de almoçar na janta, aí eu posso. Porque almoço... Fala assim, vou tomar um café da manhã e chega lá e... É muita enrolação. Tá, agora tchau. Vambora. Não, não. Deixa eu fazer uma baita de uma correção aqui, gente. Eu falava que o nome dessa casa aqui era Dubai. Falava tudo. Dubai, Dubai. Mas o nome da casa é Dubai. É isso mesmo. É o estilo árabe lá. Então, eu falei tudo errado. Estão corrigindo aí. É Dubai. A tradição agora então vai para a hora da janta e acompanha comigo. Acabamos de chegar aqui então no restaurante. Eu vou mostrar para vocês o que esses caras estão viciados. Cara, é isso aqui que eu estava falando. Olha o Osmar. Olha aí, cara. Será que pega a expectativa? Música de expectativa aí. Vamos lá. Será que vai? Será que vai? Não foi, cara. Está todo mundo viciado. O Osmar então em mais uma tentativa. Vamos lá. Vamos lá. Não foi. Mentira. Quase. Bom, não deu. Rapaziada, estamos aqui na hora da janta. Como é seu nome? Volta aí. E fala o seu programa para nós aí. Como é que funciona? O seu programa é Canto Gaúcho aos Sábados. Nós sou programador musical também da Super. Programador musical. E o grupo tradição sempre presente na Super Santo Ângelo. Muito obrigado. E bem-vindos aqui em Santo Ângelo. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho. Estamos juntos. Valeu. Valeu. Um abraço. Pessoal, eu dei conta de perder o áudio desse vídeo aqui. Mas o Patrick está dizendo que ele conseguiu pegar o ursinho lá na máquina. Falei. Puxa, que legal. Um ninja e o Jaime filmou isso aí. Maravilha. Na sequência agora, os detalhes do show. Gente, eu estava descendo agora para ir para o show. Estamos aqui no hotel. Como vocês podem ver. E o Dave chamou aqui e falou assim. Juninho, dá uma olhada naquilo ali. E eu pedi licença para o meu amigo aqui da recepção para a gente mostrar. Cara, deixa eu virar. Aquilo ali é um ramal, cara. Dos anos milhões e bolinhas que nós não sabemos. Funciona? Totalmente funcional, cara. Você já tinha visto isso, gente? Interessante, cara. Interessante, velho. Não tenho. Quer dizer que então para você acessar a gente lá no quarto, para chamar a gente lá, é por esse ramal? Exatamente. O cara pega o pino aqui, escolhe o quarto, bota o pino e daí fica aqui, ó. E você pode controlar, por exemplo, eu quero falar com o quarto 101, quero falar com o 102, você conecta os partes. Por exemplo, se alguém liga de fora, por exemplo. Aí o cara pega esse pino aqui, que é o de externo, bota no de fora, que é um dos nossos números aqui embaixo. Aí ele fala, ah, quero falar com o fulano no quarto tal. E o cara vai lá, acha com o segundo pino aqui, bota no quarto e passa a ligação. Cara do céu, muito interessante. Obrigado pela aula aí, meu irmão. Eu nunca vi isso de frente, é a primeira vez e estou impressionado. Isso aí, um hotel aqui em Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Continua no mate aí, meu amigo, que nós vamos seguir. Um abraço, viu? Valeu. Falou. Estamos aqui no camarim agora então, já já tem grupo de tradição no palco da Dubai. Agora falando certo, hein? Bom, seguinte, quero falar uma coisa pra vocês. Se você não segue lá no Instagram, quero pedir pra você seguir e procurar lá, Juninho Pereira Oficial. Em todas as redes sociais é Juninho Pereira. Tá no Facebook também, tá na página do Facebook. Segue lá. As coisas que não consigo mostrar aqui no YouTube, eu posto lá no Stories do Instagram. Acho interessante você estar junto comigo, conectado lá. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então encerramos mais um vídeo aqui no canal. Se você curtiu, muito obrigado. Continua comigo aqui. E agora nós estamos seguindo para o próximo show e fica no mesmo vídeo aí. Valeu. Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui em Itapejara do Oeste. Isso mesmo, há mais ou menos uns 700 km de Campo Grande, que é a nossa terra, o Mato Grosso do Sul. E hoje nós vamos tocar aqui nesse estadão Itapejara do Oeste, é Paraná. Isso mesmo. E nós estamos hospedados aqui em um hotel que eu já já vou mostrar para vocês como é lindo esse lugar. E eu continuo dizendo que é uma alegria fazer esse trabalho que eu faço, que é levar entretenimento, fazer parte dessa empresa que leva entretenimento às pessoas, porque a gente tem essa alegria de conhecer esses lugares fantásticos e esse lugar tão maravilhoso que nós estamos aqui. Então hoje o Grupo Tradição se apresenta em dois lugares. Isso mesmo, em Coronel Vivida, que fica mais ou menos desse lugar aqui, uns 25 km. E logo após é em dois vizinhos, que é mais ou menos 35 km de distância. Eu não sei se a ordem está certa, tá? Não sei se é primeiro Coronel Vivida ou se é depois. Mas enfim, são em dois lugares. Um evento irá acontecer às 17h e o outro logo após com um intervalo de três ou quatro horas. Esse vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu vou agora mostrar então um pouquinho dessa beleza para vocês aqui e eu vou contar algumas coisas, algumas dúvidas que o pessoal tem sobre o canal Juninho Pereira, tá bom? Então, acompanhe um pouquinho o trecho desse lugar maravilhoso e eu já volto a falar sobre esse assunto. Então, pessoal, é o seguinte, deixa eu contar para você um pouquinho. Algumas pessoas têm dúvida como que as coisas acontecem aqui no canal Juninho Pereira. Esses vídeos que eu faço na estrada com o Tradição, eu conto com a ajuda da equipe do Tradição, isso mesmo. O menino que me ajuda a montar bateria, o Osmar. Então, esses vídeos aqui eu não tenho equipe, não tem ninguém que faça por mim. Eu faço esses vídeos aqui, quando chega no final do show, quando não estou tão cansado, eu já vou fazendo a edição desses vídeos, eu já coloco todo o material captado no notebook, já tenho um software de edição onde eu vou editando. E assim que fica pronto, eu já tenho um banco de efeitos, de áudio, essas brincadeiras que a gente faz. Assim que fica pronto, eu já procuro colocar disponível na internet para que a galera entenda um pouquinho como que funciona na estrada com o Tradição. Eu estou falando desse quadro específico, mas esse canal Juninho Pereira aqui, ele é um canal, como eu digo, aleatório, são coisas que eu gosto de fazer, porque eu acredito que não compensa eu falar só do setor música. Eu cuido de um bando de coisa. De 2009 a 2017, começo de 2017, eu me dediquei inteiramente e exclusivamente, sem encostar no meu instrumento, a bateria, ao áudio. Eu fui operador de áudio por muitos anos, então eu virei operador de áudio logo no período onde veio as mesas digitais aqui para o Brasil. Então eu sou eternamente grato a essa marca tão fantástica, o Grupo Tradição, porque eu já entrei como operador de áudio no Tradição, fazendo monitor e logo após cinco meses eu fui fazer o PA. Fui chefe de equipe, cuidava de tudo e esse foi um período muito, muito fantástico para mim. Então eu comecei no Tradição em 2017 como músico de novo, voltando a atuar, fiquei todo esse tempo parado, sem tocar. Na verdade não ficava parado porque eu gravava algumas baterias no estúdio. E outra, eu acho que quem aprende a andar de bicicleta uma vez só tem que continuar aprimorando, e foi isso que eu fiz. Então eu voltei a me dedicar ao meu instrumento novamente, a estar em exercício nos shows. Então, para você que não sabia, isso é só um pouquinho, é só uma parte do que acontece aqui no canal. Então o canal Juninho Pereira, eu que faço o roteiro, eu que faço a captação de imagem, faço a edição, faço o upload lá no YouTube, faço as thumbnails e tudo mais, justamente para estar mais próximo de você aí, justamente para estar mostrando um pouquinho do que é esse novo tempo aqui no Tradição, essa quarta formação. E uma coisa eu não posso deixar de falar também, esses vídeos só se tornam uma máquina fácil de fazer, porque eu tenho essa galera. Você vê, eu estou no meio de uns caras muito massa. Você vê os meus irmãos, o Jaime, o Patrick, o Edson e o David. Cada um tem uma qualidade, cada um tem um esquema e outra. Eu aprendo a cada dia com esses caras aí. Nós conseguimos juntar uma equipe muito forte. Então, todo dia eu aprendo com esses caras. E eu quero deixar uma dica para você também. Você precisa andar com pessoas que te puxam, com quem você sempre vai estar aprendendo alguma coisa. E eu estou aprendendo muito com esses caras aqui. Então, se esse canal, se o quadro na estrada com tradição é legal, é porque tem uns caras. Se fosse só eu, não seria tão legal. Por que eu estou querendo te falar tudo isso esse mesmo tempo aqui? Porque eu estou eternamente grato vendo esse lugar tão fantástico, essas maravilhas aqui desse lugar. Porque eu sou grato a esse meu trabalho, que é o meu ofício. Eu faço isso com muito carinho, com certeza. Tá bom? Então, esse vídeo aqui não vai dar para mostrar muita coisa da estrada. Sabe por quê? Porque nós vamos sair de um evento e ir para o outro. No máximo que vai ter é um papinho ou outro. Estamos chegando aqui, estamos... Porque vai ser muito corrido. Muito corrido mesmo. Então, de repente, esse vídeo vai se resumir nesse momento à tarde aqui. Nesse bate-papo com vocês aí, tá bom? Um forte abraço, então. E eu quero continuar mostrando os outros lados aqui. Nós estamos em um hotel, cara. Muito fantástico. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui um pouquinho. Vamos lá. Tchau, tchau. . É isso aí, meu povo. Então, olha, um lugar bonito, né? Tão indo embora, então. Agora é hora de começar o show. E os caras do MS estão todos reunidos ali, cara. Deixa eu chegar ali... A gente fez uma música essa madrugada, em homenagem aos caras do MS. Que música que é essa? É o Tuiuiú do Tradição. O que esses caras estão pensando, cara? Eu quero que vocês acompanhem o trechinho do show aqui em Coronel Vivida, com o Grupo Tradição. Vambora, vamos curtir! Quero fazer um agradecimento todo especial à banda Detroit, que emprestou a bateria e todos os equipamentos para a gente tocar. Esse foi um show de uma hora, foi bem rapidinho, e agora estamos indo para a próxima cidade aí, beleza? Vambora! Pois é gente, encerrou o show lá, agora estamos aqui em dois vizinhos, tá um metro frio, rapaz do céu! Então, seguimos aqui, vambora! Se não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o joinha e compartilha com seus amigos! Valeu galera, um forte abraço a todos vocês que curtiram esse show até agora, ficamos aqui em dois vizinhos, muito legal! Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o seu joinha e compartilha esses vídeos com todo mundo aí, valeu? Um forte abraço, até o próximo vídeo, eu quero agradecer o Dudu que fez os vídeos aí! Valeu Dudu, obrigado mano!